Sem ninguém, amor, eu quero ver o seu Eu não suporto a ideia de que nada ao ar Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente o seu lado, o meu Debaixo do seu eleitor Olha as parcerias mais esperadas de todos os tempos A gente tem que julgar, mas a gente tem essa história Que existem todos que são completamente perujados Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão E quem foi lá daquele bar Colocando a boca na sua boca e te ouvir cabejar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Quando brigar em você A culpa é sempre de uma briga, de umas briga, de uma liga Que te arrasta pra rua E você sempre, você de mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só ter uma briga, de uma liga, de uma liga Que te arrasta pra rua E você sempre, você de mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só ter uma briga, de uma liga Diretamente de Belo Horizonte Porque você, você de mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só ter uma briga, de uma liga, de uma liga Que nem sempre, sempre é como nunca Que nem sempre, sempre é como nunca Era só ter uma briga, de uma liga Que nem sempre, sempre é como nunca Eu tô apaixonado Seu maré inteiro vai sair do chão, combinado? 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 3, 1, 2, 3, 4! Não vai sair do chão, combinado? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que gostou, jeve a maligrita! Aplausos! Aplausos! Tchau, tchau.